A Graça e a Paz, queridos amigos, queridos irmãos, aqui eu falo é o Pastor Ricardo Costa e estamos aqui para mais um vídeo poderoso para compartilhar com vocês mais um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E nessa série de vídeos que nós estamos publicando nesses últimos dias, nós estamos falando mais direcionado acerca do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, o que a Bíblia fala, já foi o primeiro vídeo, o que a Bíblia fala a respeito do batismo, o segundo vídeo é como receber o batismo no Espírito Santo e esse terceiro vídeo agora nós vamos falar o que a gente sente, as sensações, o que nós sentimos ao receber o Espírito Santo. Então eu quero falar para vocês duas, basicamente, de forma mais direta, nós vamos trabalhar aqui para falar de forma mais direta. Eu já tenho um vídeo no meu canal que fala a respeito do batismo com o Espírito Santo, como receber e falar em línguas, né? É um vídeo comprido, 30 minutos, mas agora nós estamos fazendo uma série de vídeos de forma mais objetiva. Então, sem demora, sem muita espera, nem vou colocar a vinheta aqui, mas eu quero te pedir uma coisa, me ajuda, eu quero te pedir, deixa o seu like, compartilha com os teus amigos aí esse vídeo, tá? E vamos crescer, eu quero chegar a 100 mil inscritos até o final do ano e para isso eu preciso da tua cooperação, da tua ajuda. Se esse vídeo fizer sentido na tua vida, eu quero te pedir, compartilha com todos os teus amigos, tá bom? Porque eu tenho certeza que o conteúdo desses vídeos estão abençoando a vida de muita gente, tá? Então vamos lá. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, se você tem uma Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Lá diz o seguinte, Olha só que interessante, veja bem, é impossível uma pessoa que recebe o Espírito Santo, ela não ter frutos do Espírito Santo, ela não gerar frutos. A Paulo, ele manda nós buscarmos os dons, para você receber dons, você precisa ter o Espírito Santo e uma vez que você tem, é de forma natural que os frutos eles vão acontecer, mas se você observar, a lista de frutos do Espírito, de fruto, na verdade é fruto do Espírito, é um fruto, só que tem várias características desse fruto. Se você observar, as três primeiras características desse fruto é amor, alegria e paz, que são exatamente três sentimentos. Então, quando você recebe o Espírito Santo, no momento que você está sendo batizado, a primeira vez que você recebe o batismo com o Espírito Santo, a primeira vez, os três sentimentos que são inconfundíveis e não tem para onde fugir, todo mundo sente isso. O primeiro sentimento que a pessoa sente é uma paz interior muito grande, então não tem para onde fugir. Toda pessoa que passa pelo batismo com o Espírito Santo, ela sente uma paz, ela sente uma paz interior. O segundo sentimento que ela tem é uma alegria incondicional, ela sente uma alegria incondicional, muito grande dentro dela, não sabe de onde vem essa alegria, mas ela sente uma alegria. O terceiro sentimento que ela sente dentro dela é um amor, ela sente realmente o amor de Deus tocando nela ali. Então, esses três sentimentos são os três sentimentos que toda pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, ela é inundada por esses sentimentos, ela sente isso. Claro que tem outros, e vamos falar um pouco disso também, mas basicamente esses três sentimentos é uma característica que toda pessoa que foi cheia do Espírito Santo, que ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, ela tem, basicamente esse sentimento, esses três sentimentos acontecem com tudo. Com tudo, se você conversar com todas as pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, elas vão falar que elas sentiram exatamente isso. Agora, também tem as outras sensações, tem os outros sentimentos que as pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo, elas também têm. Por exemplo, a palavra de Deus fala no livro de Atos, capítulo 2, vai dizer que quando houve ali a descida do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, aquelas 120 pessoas que estavam reunidas ali em um determinado local, depois as pessoas que passaram na rua, elas olharam para lá, para dentro e começaram a presumir, dizer assim, a essa hora da manhã, eles estão todos embriagados, estão todos embriagados. Por que será? Provavelmente aquelas pessoas, elas estavam rindo muito. Já viu uma pessoa embriagada? Ela ri, ela não consegue se conter de pé, né? Então, essa também são alguns efeitos quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Apesar de não ser uma regra, nesse caso da pessoa cair ou não cair, ela ri sem parar não é regra. Tem pessoas que ri muito. Eu, quando eu recebi o Espírito Santo, uma das sensações que teve foi uma alegria incondicional e eu ri muito, fiquei uns 40 minutos sorrindo, rindo tanto, era uma alegria que me inundava. Mas as pessoas, cada uma, ela reage à alegria de uma forma diferente. Então, por exemplo, tem pessoas que quando sentem uma alegria muito grande, ela ri sem parar. É como se fosse, contasse uma piada, ela não aguentasse e ri. Eu sou uma pessoa assim. Quando eu estou muito feliz, eu começo a dar risada. Já tem pessoas que quando estão muito felizes, elas choram, elas choram e choram de alegria. Tem gente que ri e chora. E também a sensação é, uma das sensações, a pessoa fica embriagada, a sensação de embriaguez, a ponto de às vezes ela cair. Mas isso não é regra. Algumas pessoas têm essa sensação, outras não. A grande maioria das pessoas que eu ministrei, por exemplo, por telefone, por videochamada, elas sentem a paz, elas sentem o amor, elas sentem uma alegria. Algumas chegam a rir muito, outras não chegam a rir tanto, mas elas sentem essa alegria. Vou te contar uma experiência que aconteceu uma vez. Um irmão do Rio de Janeiro, acho que do Rio de Janeiro, ele me ligou, era por volta de umas 11 horas da noite. Ele me ligou e falou, ô pastor, o senhor pode orar por mim? Você pode ministrar na minha vida? Eu queria tanto receber o batismo com o Espírito Santo, será que você poderia? Eu falei, claro que posso. E aí eu peguei e orei por ele. E ali naquele momento, aquele homem, ele riu tanto, ele começou a ficar alegre, ele começou a dar muita risada ali no telefone, até o ponto que a ligação caiu ali. E aí no outro dia ele me ligou e falou, apóstolo, eu senti uma alegria tão grande e eu estava sofrendo de depressão, eu estava sofrendo com uma depressão muito grande e o senhor ouveu uma alegria tão grande em mim, era como se eu não parasse mais de rir. E naquela noite ele foi curado de depressão. Só que interessante que ele ficou rindo sem parar até umas 4 horas da manhã, a ponto dos vizinhos e batei lá no apartamento dele para saber se estava tudo bem e ele não conseguia nem mesmo explicar. E o meu gato aqui, sai daí! Bom, gente, então é isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo, nossa aula de hoje e o gato aqui querendo aparecer aqui no fundo no vídeo. Olha só, se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir, deixa seu like, compartilha com os teus amigos e vamos seguindo para o próximo vídeo, eu te aguardo lá, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto